Meu nome é Paulo Dimas de Campos Silva, eu sou aluno do curso de Ciências Biológicas do sexto período em habilidade de licenciatura e o meu trabalho foi a experimentação como instrumento para o letramento científico no ensino de ciências. Nas reuniões PIBID que a gente tem desde o começo do semestre, foi proposto pelos coordenadores e supervisores a gente trabalhar com o tema letramento científico, que consiste na habilidade, aquisição de habilidades de leitura e escrita por parte do aluno e que ele usa essas habilidades no seu cotidiano. Os alunos puderam fazer na prática, vivenciar na prática, lógico, um pouco mais de forma lúdica, mas como é feita as previsões do tempo, como é feita as medições de chuva, de vento, enfim. Então hoje em dia eles veem uma notícia, veem uma previsão e conseguem entender como acontece aquela previsão, como é feita essa previsão.